Nesse cara aqui, gente, eu não sabia nem mascar Shiglass andar ao mesmo tempo Eu fiz trancinha no cabelo dele Olha lá, tem que ser um, três, né? Tá? Eu não tenho essas trancinhas agora não Eu acho que ele era mais bonitinho Quando eu fiz trancinha no cabelo dele, ele era desse tamanho, gente O Pokémon evoluiu, esse Pokémon evoluiu Não cresce hoje Só cresce os lados nesse cabelo aqui Olha só, ele não sabia mascar nem andar chicleiras, né? Não sabia nem andar e nem mascar chicleiras Aí ele começou com uma história de dar de skate ali, era estetista E daí a gente descobriu uma técnica chamada Silwalk E hoje, eu tenho, ó, até tatuado aqui Hoje eu tenho, eu tenho longa calor da dança Tenho 20 anos de carreira pra dança Eu rogo o Brasil inteiro, já fui pro segur dançar Eu paro de parqueirinha aqui no Silwalk Que é uma técnica só de pé Esse cara me deixa tudo Eu não conheço ninguém do Brasil 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 Eu não conheço ninguém do Brasil